Desafio de basquete, Chua, voltando para a segunda temporada em grande estilo. Não é possível que serve, é grande estilo. Isso é um grande estilo. Chamar o cara do futebol para fazer o desafio de basquete, mas eu estou ansioso. Isso é uma conquista, Fredão, isso é uma conquista. É isso, mano. Porque, ó, eu vou contar uma história para quem é chuazeiro, para quem é novo aqui no canal. Há 4, 5 anos atrás, Fred fez parte deste canal jogando um 3x3. Que foi horroroso, se vocês puderem excluir do canal. Não, tem vídeo pra caralho. Isso aí é um dos que a gente não pode excluir que tem vídeo pra caralho. É um vídeo sensacional, onde os únicos sabiam jogar. Tá aqui, ó. É só pegar aqui que tá maravilhoso. Vai lá assistir. Quem me surpreendeu naquele vídeo foi o Braza. O Braza é abelidoso, mano. O Braza não, é. O Braza é abelidoso no futebol e no basquete também, mano. A gente fez uma entrevista com ele depois, ele contou que ele mora nos Estados Unidos, né? E aí ele treinava basquete, ele chegava a jogar no time. Por isso que ele manjava. Mas o que eu quero saber, Fredão, você está aqui agora no basquete, porque eu também sou boleiro, né? Sim, lógico que é, zagueiraço. Os caras falam que eu sou mais boleiro do que basqueteiro. Não estou mentindo, porque pra quem sabe na minha história, eu treinei muito tempo aqui nesse canal pra tentar ser o mínimo jogador de basquete. Eu acompanho e vejo e acho mó da hora, Brunão. Acho animal, tipo, a dedicação e tal. Tipo, se colocar o bagulho, traçar e se dedicar e, mano, e treinar, acho que é da hora. Parabéns, não tive a oportunidade de falar isso. Muito obrigado, muito obrigado. Não, e a gente também tem que agradecer, porque você fez parte lá do início do Chua. E pra quem não sabe, no Chua, internamente, a gente nunca deixou isso exposto pra galera. O Fredão foi um dos caras que mais ajudou a gente no canal Chua. A gente tem que agradecer, sempre deu a maior força pra gente. A gente nunca pode deixar de agradecer as pessoas que ajudaram a gente. Fredão. Diga. Basquete. A gente já conversou uma vez, você falou que você acompanhava antigamente o basquete, época do Jordan. É, época do Jordan, aí eu falo mais do John Stockton, que aí parece que eu manjo mais. É, muito bom, você pega umas referências. É isso, exatamente. Não, eu lembro, mano, de assistir com meu pai na Band, voltou agora. Que da hora, voltou. NBA pra Band, em 95, e eu já naquela época, tipo, achei, eu sempre já era do esporte pra caramba. E eu lembro que eu já torcia, tipo, pro jogo 7. Tipo, até hoje, é óbvio que eu tenho meu time favorito, mas eu sempre vou torcer pro jogo 7, quanto mais, eu sempre torço pra prorrogação, eu sou isso. Mas a grande época que eu acompanhei basquete, eu não lembro exatamente o ano. Foi o ano que o Lakers foi campeão, que tinha o Kobe Bryant e o Shaquille O'Neal, que era do Phil Jackson. E assim, eu nunca fiz uma aula de basquete, nada, tipo, aí eu via os caras fazendo os lances de noite, aí não dava pra eu ir pro quintal à noite. E aí, mano, eu lembro que meu pai fez uma cesta de alumínio pra mim. Da hora. De alumínio, meu pai trabalhava numa firma de inox, e aí eu pegava uma bolinha, tipo, de dente de leite mesmo e ficava, tipo, treinando a munheca, as jogadas, as enterradas, que era mais baixinho. Até um dia que eu, mano, me ferrei pesado, assim. Sério? Eu tinha um anel, meu tio me deu um anel, e aí eu fui inventar de me enterrar com o anel, mano. Subiu a pele, e eu falei, nossa, horroroso. E aí, tipo, eu não queria contar pra minha mãe, porque ela ficava bravona, eu mesmo tentei fazer o curativo, ficou tudo cagado, foi horroroso. Mas essa é a minha relação com o basquete. Pô, da hora. Eu vou contar, eu sempre jogava, às vezes também eu colocava a aliança e jogava e tal. Aí, como uma pessoa inteligente, eu comecei a atirar. Três dias antes do meu casamento, eu vim jogar aqui, e eu luxei esse dedo. A aliança não entrou no meu casamento. Caramba, mano. Eu passei no altar, eu passei gelo. Aqueles bem cuzão, é um sinal, né, mano? Não, muita gente me mandou essa. Uma galera falou assim, não, você tá ligado que isso é um sinal, né? Que não... Mano, eu passava gelo, eu falei, não vou falar pra mulher. Três dias antes do casamento, ela vai ficar puta e tal. Aí, chegou no altar, eu falei, mano, aí ele desinchou muito. Você contou no altar? Aí, eu contei no altar. Eu contei no altar, porque eu pensei, se eu contar antes, vai dar bosta. Mas, se eu contar no altar, ela vai ter que falar, beleza, e acabou, vai fazer o quê? Aí, eu conversei antes com o fotógrafo, ele falou, você coloca a aliança até o meio, pede pra ela colocar até o meio, então ela vem, dá um beijo e tal, e você abaixa. E suave. Aí, beleza. Aí, na hora que o padre foi dar a volta, eu virei pra ela e falei, então, eu luxei meu dedo aqui, você coloca só até a minha... Como assim eu fiz os dedos de sua peluchada? Aí, ela olhou pro meu dedo e falou, caralho, que merda que você fez? Aí, ela colocou, aí o padre falou assim, meu, já faço casamento há 20 anos, já vi muita gente, já vi noivo desmaiando, já vi padrinho, padrinho tudo caindo, mas nunca tinha visto um noivo luxar o dedo antes do casamento. Ah, nunca vi, eu também nunca ouvi uma história dessa, não. E até hoje não entra, hein? Mas, até hoje? Não, ele luxou bem no meinho aqui, ó. Não entra, nem fudendo ele, não passa no meio. E ela, ela foi de boa? Foi de boa, ela deu risada na hora, ainda bem, né? Não, olha, não tem o que fazer, foi boa essa estratégia. Eu não sei, já valeu mesmo, mas foi boa essa estratégia. Foi boa, não foi, Gabriela? A Gabi tá aqui, ó. Você tá louco. Deve ser o Guilherme que conta na hora. Você vai dar um grito lá no meio do altar? O quê? O que? Alguém aí usa 14? É. Já vamos trocar essa porra, já. Tá mentindo, vai te casar, é isso. Bom, você é torcedor do Chicago Bulls? Não. Não é do Chicago Bulls? Não, sou do Lakers. Você é Lakers? Do Bulls foi meu primeiro contato, assim, que eu tenho que ir, por causa do Jordan, mas eu torço pro Lakers e não sou modinha agora que o Lebron tá lá. Fiquei muito feliz que ele pulou, mas desde essa época do Brian e do Shaquille. Você tá ligado que o Lebron, a gente fala bastante no Shoah, que o Lebron pra gente é uma referência muito forte no esporte, igual ao Cristiano Ronaldo. Sim. Pela dedicação dele. Ele é um cara que ele termina, ele é eliminado hoje, ele perde a final hoje, amanhã ele já tá treinando pra próxima temporada, porque o maluco é foda, ele fala. Animal, eu gosto dele também, mano, cara que tem personalidade forte, e mano, ele tá meio que mudando a posição dele também, né? Tem que mudar, ele tá ficando mais velho, é? É, então, mano, eu acho animal, paga um maior pau pro Lebron também. O árbitro desafio de habilidades, seguinte, pra você que não conhece o desafio, primeiro, dribla aqui os cones, acerta o passezinho, bandeja, três pontos um contra o outro, três ou cinco, melhor de três, melhor de cinco, pode ser cinco, a gente vai aprimorando, a gente vai morrerzinho, mas vamos lá. A primeira é o zispo, porque quando você dá o tiro da bandeja, aí você fala, na hora que você passa, caralho, uma cansada. Ainda bem que você me deu uma dica já. O canguru, que você falou, ele fez um desafio com a gente, e aí ele, eu juro por Deus, ele deu três, quatro passadas, pra chegar na cesta, lá do outro lado. Ele saltou da linha de treino, pra enterrar. É louco, é adicionado no meu louco. Bom, bora e tchau. Tchau. O que você vai de primeira acha? Que isso? É isso aí, clica no like, se inscreve no canal, tomou o vídeo, não vou fazer mais. eu fui pegar a bola, eu falei assim, eu vou chutar de longe. Falei, não, vou esperar armar aqui, bonitinho, pra ele dar o primeiro. É tomar no cu. 1 a 0 pro Brunão, eu, eu. Vai lá assistir o vídeo do Candy Paint, Pink Lemonade, vai lá ver. Vai ver, tá fiado, desgraçada. Agora eu vou ter que correr pra caralho. É isso, eu vou ter que sair correndo. Tchau. Que jogo! Pô, é muito louco porque agora eu entendi o que você falou da primeira. Porque eu vi que você ia chegar primeiro na bola de três. Falei, pô, será que eu já jogo daqui? Não, vou esperar. Um a um, ainda são cinco. Tchau! E aí O que é isso, velho? Isso eu não estou no meu suporte. Puta, que pariu. gastamos tudo no primeiro arremesso. Agora entendi a treta, tava fácil. E o que o braço cansa? Mano, impressionante. Bizarro, né? Caralho, o terceirinho já, mano, já vai bobão. E aí é hora que você respeita o cara que tá lá no final do jogo, tendo que fazer um lance livre. É verdade. Nossa, pode ser. O cara jogou o tempo inteiro e ainda tem que acertar as bolinhas ainda. Pô, agora mudou a pressão. 2x1. Se eu perder essa, deu ruim. Bora pra quarta, então? Rodada? Tá preparado? Bora! Tchau, tchau. Vamos ter que fazer o melhor do sete. Vamos, vamos, o que? Topa? Topa. Não, topa. Melhor do sete, então? Que se você ganhar essa aí já vira humilhação mesmo. Não, não, vambora, melhor do sete. Vambora, no pau. Vai! Não, 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 não. Errar a bandeira dá um azar danado. Tá com fome agora. 3x2. 3x2, não, mano, não vem azar. Isso, pra cima. 3x2, sexta rodada. Tô um pouco cansado. Vai! Tô um pouco cansado. Tô um pouco cansado. Eu concluí! Que maravilhoso! Que discurso! Bruno, me deu um boi? Deu um boi, porque eu que pedi. Melhor do sete. Agora é tome! Porra! Jogão! 3x3, mas não poderia ser melhor. Ah, você não gosta de ir para o sétimo jogo? É aí, ó! Foi pensado isso! É lógico! Então, bora para a última rodada. Quem ganhar é o campeão. Puxou! Próximo adolescente! E aí, faze a primeira. Tá tentada. Canali pra fazer diferente com o alcohão. Clube do quadrado. Lá, cijkertar um 모습. Aí, vem escuta! Pouca mídia, exercebado o basquetebol. Bom, ó, se quiser ir até nove, eu vou. Vamos. É justo. É justo? É justo. Gostei. Eu pedi até cinco, eu pedi até sete. Gostei. Eu vou até nove. Mas tá rápido você. Que? Que risco, pô. É isso. Não tá rápido? Porra, eu tô dando maior sangue ali. Caralho. Ele doou do kaguru, mas ele deu cinco patas. É isso. É, velho. Vamos pra oitava rodada. É isso. Aí se eu ganhar, aí ganho. Aí acabou. Fechou. Bora. Desfudei, velho. Tá achando quem? Mãe de futebol tá achando aquele que me andava aqui no canal? Tá louco? É. Aí joga a bola. Vou tacar nele. Vou tacar a bola nele. Vai! E aí joga a bola nele. O que é isso? O que é isso? Acabou! Justíssimo! O que é isso? Justíssimo! Onde eu vou rodar? Calma aí! Acabei de botar de lá de mel! 20 dias na Europa! Trabalhou! Trabalhou! Eu tava até... Tem antes aqui também! Porra! É isso! É isso! Tá na esteira! Tá na minha história! Eu vou chutar na zona morta! Três balas na zona morta! Caralho! Você acertou na zona morta? Três! Vambora! Puta que jogão velho! Gostei! Tchau! 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 É justo! Vitória! Chico! 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 Brunão! Mas que jogão! Esse jogo merece muito like! Já deixe seu like! Porra! Que jogo! Porra, mano! Melhor de nove! 5x4 pro Brunão! Foi muito... Emocionante! Eu acho que eu tinha nove rodadas! Eu acho que só... Três rodadas que a gente ficou errando, amassando o aro! O resto foi tudo de primeira! Verdade, mano! Caramba! Bonito! Isso é a prova de quem treina! Quem se dedica! Quem se esforça! No final é recompensado! Às vezes tem uns que tem sorte! Mas pode ver que quem trabalha, quem se dedica, vence! A gente trabalha pra caralho! Eu sei o quanto você trabalha! E você é merecedor do teu trampo! Valeu, Brunão! Mano! Deixa seu like! Se inscreve no canal! Se inscreve lá no Fred, né? Se inscreve! Youtube.com.br Desimpedidos! Me siga no Instagram! Lógico que siga! Vai lá! Sempre muito bem vindo! Vai lá que tá muito foda! Quero revanche! Fechado! Quero revanche! Tá mais fechado! É isso! A gente vai fazer o seguinte então! É! Vou fazer uma revanche diferente! Eu vou pegar um dia! A gente pega um dia antes! Você vai ter um treino de basquete! É mesmo? Fechado? Por favor! Fechado então! A gente faz um treino e depois a revanche! Fechada! Fechada! Curti pra caralho! É isso! Valeu galera! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!